Oi gente, boa noite! A janta tá pronta E olha, hoje tem dobradinha Mas essa dobradinha não foi o que fiz não Meu marido comprou no mercado Na hora do almoço Agora eu esquentei o restinho que sobrou Olha gente, tem carne moída Com cebola Tudo bem temperadinha Que sobrou do pimentão recheado que eu fiz Sobrou bastante Feijãozinho né gente Que não pode faltar Feijãozinho carioca que eu gosto Pimentão recheado né gente Que eu acabei de fazer o pimentão agora Há pouco né Que eu até mostrei um vídeo aí pra vocês E ficou uma delícia gente Esse pimentão que eu fiz Muito bom mesmo Meu arrozinho branco gente Que eu fiz hoje Fiz arrozinho branco normal mesmo E a saladinha né gente Que não pode faltar É uma saladinha de alface, tomate e cebola Então é isso gente Essa foi minha jantinha de hoje Muito obrigada Por você que ficou comigo até agora Se você puder me deixar um like Ou se inscrever no meu canal Eu agradeço muito Muito obrigada gente Até amanhã Fiquem com Deus tá bom Beijos Beijos Tchau 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 Tchau